Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A NONONONO . 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 Vai, liga, liga! Vai, liga, isso! A gente vai no ver o que vai no final. A gente vai no final. A gente vai no final! A gente vai no final com a final.